Fala pessoal, hoje vamos trazer o guia do Campeonato Paranaense da 2ª Divisão 2024 e você vai saber aqui os times, regulamento, vai conhecer os estádios da competição, vagas de acesso, vai saber também onde serão transmitidos os jogos e muito mais. Vamos acompanhar aqui juntos a sina do gigante paranaense Paranaclube tentando voltar à elite do estado. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, se puder já deixa um valeu demais, também se torne membro aqui do canal e se torna um membro. Além de nos ajudar, você também vai ter acesso antecipado aos nossos vídeos. Agora bora deixar de conversa e trazer tudo da divisão de acesso do Campeonato Paranaense da 2ª Divisão 2024. Solta a vinheta! Hoje vamos até o lindo estado do Paraná falar da divisão de acesso do Campeonato Local. Competição que terá 10 equipes brigando por duas vagas na elite do futebol paranaense para 2025 e terão gigantes do futebol local. A competição terá na primeira fase o tradicional sistema de pontos corridos com as 10 equipes jogando entre si em jogos só de ida e um total de 9 rodadas. Após essas 9 rodadas, apenas as 4 melhores equipes da primeira fase se classificam para as semifinais, enquanto as duas piores caem para o terceiro nível do futebol paranaense. A partir daí, teremos semifinais e final em jogos de ida e volta para definir os acessos e também o campeão da divisão de acesso do Paraná. Em relação à transmissão, a TV Federação Paranaense passa algumas partidas e a tendência é que a TV Paraná Turismo, que já passa a primeira divisão, passe também algumas partidas da divisão de acesso. Agora bora trazer as equipes e os estádios da competição. Vão jogar o Campeonato Paranaense da 2ª Divisão 2024 as equipes do Apucarana Sports Club, que é de Apucarana, foi 6º lugar na última edição do Campeonato Paranaense da 2ª Divisão e deve jogar no Olímpio Barreto para 11 mil torcedores da Apucarana e sonhando com uma classificação. Teremos também na equipe do Foz do Iguaçu Futebol Clube, que é de Foz do Iguaçu, jogou a divisão principal no último ano, foi rebaixado em 12º, seu estádio é o estádio do ABC, para aproximadamente 7 mil torcedores. Foz, que também tem uma tradição gigante no futebol paranaense e entra para buscar o acesso. Outra equipe bem tradicional é a equipe do Grêmio de Esportes Maringá, o nosso querido Grêmio Maringá, que é de Maringá, foi 8º lugar na última edição da 2ª Divisão, que tem uma história riquíssima, jogando o Willi Davis para aproximadamente 20 mil torcedores. Grêmio Maringá, que tem uma história gigante no futebol brasileiro, chegou a ser protagonista no futebol paranaense em outros tempos e quer reestever a sua história agora em 2024. Teremos a equipe da Associação Atlética Iguaçu, de União de Vitória. Foi 4º lugar na última edição do Campeonato Paranaense da 2ª Divisão, e seu estádio é o Antônio Pereira, para 4 mil torcedores, equipe do Iguaçu, que tem 3 títulos da 2ª Divisão do Campeonato Paranaense. Teremos também o Esporte Clube Laranja Mecânica, que é de Arapongas, foi 7º lugar na última edição da 2ª Divisão, jogando o Estádio dos Pássaros para 10 mil torcedores. Laranja Mecânica querendo levar Arapongas aí de volta para a 1ª Divisão do Campeonato Paranaense, entra para fazer um bom estadual. Teremos a equipe do Nacional Atlético Clube, que era de Rolândia, mas se transferiu em 2024 para a cidade de Campo Mourão. Foi 2º lugar na última edição da Série C, vem de acesso, pelo menos até agora, na tabela da Federação Paranaense de Futebol. Até a gravação desse vídeo constava o seu mando como a definir, mas o Estádio de Campo Mourão é o Estádio Municipal Roberto Brezesinski. Para 4 mil torcedores, resta saber se o estádio vai ter condição de receber os Jogos do Nacional ou se ele vai ter que buscar uma outra praça para jogar. Tem 2 títulos da Divisão de Acesso à Equipe do Nacional em 2003 e também em 2008. Teremos também o tradicionalíssimo Paraná Clube, que é de Curitiba. Foi 5º lugar na última edição da 2ª Divisão. Isso mesmo, o Paraná caiu em 2022. Em 2023, sequer conseguiu classificação para o mata-mata. Seu estádio é a Vila Capanema. Para 17 mil torcedores, tem 1 título da 2ª Divisão conquistado em 2012. E o Paraná, gigante do futebol paranaense, vai entrar em mais um ano para a sua sina de tentar voltar à divisão principal do futebol do estado, voltar a caminhar toda aquela sua trajetória até, quem sabe, um dia voltar a jogar uma 1ª Divisão de Campeonato Brasileiro. Primeiro tem que ter o acesso via estadual, depois vai ganhar a Série D e aí percorrer toda aquela caminhada até chegar a uma 1ª Divisão, que é o sonho de todo torcedor paranista agora. Mas em 2024, o primeiro objetivo é subir e voltar à Elite Paranaense. Teremos também a equipe do Atlético Clube Paranavaí, que é de Paranavaí, foi o campeão da 3ª Divisão em 2023 e joga no estádio Filipão para aproximadamente 20 mil torcedores. Paranavaí também muito tradicional, tem 3 títulos da 2ª Divisão Paranaense, ganha em 67, 83 e também em 92 e tem uma história linda no futebol paranaense. Teremos também a equipe do Patriotas Futebol Clube, que é de Curitiba, por pouco não subiu para a Elite no ano passado, foi terceiro lugar, chegou até as semifinais, mas acabou caindo e o Patriotas vai jogar no estádio Atílio Gioneses para 3 mil torcedores, pelo menos é o que marca a tabela oficial da Federação Paranaense de Futebol. E para finalizar as equipes dessa edição da Divisão de Acesso do Paraná, temos o Rio Branco Esporte Clube, que é da cidade de Paranaguá, jogou a última edição da 1ª Divisão, foi 11º, acabou rebaixado e vai jogar no estádio gigante do Iberê para 5 mil torcedores e o branco que tem 1 título da Divisão de Acesso da 2ª Divisão, conquistado esse em 1995. A tabela da Divisão de Acesso já foi divulgada pela Federação e a primeira rodada vai ser entre 4 e 5 de maio e teremos os seguintes confrontos. Paraná Clube Nacional, no dia 4, sábado, 16 horas na Vila Capanema, Patriotas e Laranja Mecânica, também no sábado 4, 18h30, no Atilho e Gioneses, Rio Branco e Paranavaí, no dia 5, domingo, 11 horas da manhã, no Gigante do Itiberê, Iguaçu e Apucarana, domingo às 16 horas, no Antioquo Pereira e Foz do Iguaçu e Grêmio Maringá, 5 do 5, também domingo, às 18 horas, no estádio do ABC. Agora é com vocês, falei pra gente quem será o grande campeão da Divisão de Acesso do Futebol Paranaense, vamos acompanhar aqui e também na rede vizinha a Sino do Paraná Clube, tentando voltar a figurar entre as principais equipes do Estado. Agora comenta aí embaixo quem vai subir, quem vai cair, se não for inscrito, já se inscreve no canal e não esquece o like. Segue também o nosso trabalho nas outras redes sociais, um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.